Eu tô na via desde as 10, na fé que todo fim do dia seja o fim do mês Engrandeço a fé quando remo contra a maré Por que o sonho que eu tive já teve menos nitidez Talvez eu seja bom, como muitos dizem Eu sou mesmo o melhor, só que muitos deles fingem Nada afim, mas se o Wi-Fi me culpabilizem Eu não sou o melhor, só trabalho mais do que vocês Desde o dia 1 pra ser o número 1 e não sou mais um Quis ver o sucesso perto, me disseram, foi mais um Engraçado, fui negligenciado, mas eu saturado Por ser o puto que fazia, sou no room O sonho que o desse irão dar é mentira Quando Deus dá, nem o mentira Em desvantagem desde o início Eu sempre fui um alvo fácil, eu sou que nem um de vocês tem mira Assim prossego como se nada fosse Tenho essencial em posse, então a UI já tá nem vou pensar Em poupa na dose Desde os 14 a fazer até que vire virose O brilho aumenta até cegar vocês são código Humor Intermitentes, inocentes Deixem-me estar em cima, cumprir o meu papel Despoente Não me façam vir abaixo e ser baixo Com incidência e vos dando razões pra mostrar Poucos dentes Os holofotes nunca viraram pra mim Independente de mim, só estive aqui Há dano duro pra ver, saio do escuro Não encontro o que procuro, mas sempre fiel a mim Os holofotes nunca viraram pra mim Independente de mim, só estive aqui Há sério que muitos não foram Distinção e a verdade em mim, moram Não me comparem com a UI, nah Acordo cedo em provas, amanhã é melhor Conquistar o meu sem ter que pedir um favor Desfrutado assim, mas respeita-se o meu suor Disse só pra não sentir, juí Todas as forças do universo contra ti Só tô a pedir, não me comparem com a UI, eu sou batalhador Acordo cedo em provas, amanhã é melhor Conquistar o meu sem ter que pedir um favor Desfrutado assim, mas respeita-se o meu suor Disse só pra não sentir, juí Todas as forças do universo contra ti Vou repetir, não me comparem com a UI, eu sou batalhador Desfrutado assim, mas respeita-se o meu sem ter que pedir um favor